A EUROTRAG SIMULATOR 2 A EUROTRAG SIMULATOR 2 A EUROTRAG SIMULATOR 2 Até atrás tem, que é para avisar o pessoal Ora, vamos embora então Ora são 10 para as 8 da manhã Chuvinha Ok Hoje vou tentar fazer uma entrega Uma entrega pesada Que já tentei várias vezes e ainda não consegui E vamos ver se hoje Conseguimos fazer isso Vamos aqui o nosso GPS Indicarmos o caminho Já agora pessoal Se não se importarem, subscrever o canal Ativar a campainha Para não perderem os vídeos futuros Do A EUROTRAG E dar o likezinho Que ajuda sempre o canal Ora É para aqui que temos que ir Ok Oh, 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 oh É isso aqui, para Uma coisa que eu já estou aqui a reparar Agora é que este caminho é muito estreitinho Para trazer O bichinho que vamos trazer Enfim, vamos ver Vamos ver como é que isto corre será para Vamos deixar o que está no goleiro Vamos aqui escolher Olha São 55 toneladas Aqui está Daqueles camiões das minas Ou seja, as outras vezes que eu tentei Entregar esta carga Foi com o outro camião O outro camião americano Nunca conseguiu Acho que o gajo lhe faltava força Este menino tem nada mais ou nada menos do que 750 cavalos Ora bem, já não está a chover Vamos ligar aqui os Os para-bridas Ora bem, vamos cá Primeira Vamos pôr aqui uma vista de fora Para ver como é que isto corre Pronto, para já Já correu mal Bati em qualquer porcaria Ah, outra coisa que me esqueci Vamos ter que baixar aqui Ali o nosso eixozinho Para ajudar Mas afinal onde é que isto bateu Ah, foi ali Ok Não, vou fazer mais atrás Dê-me O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? Ok. Próximo. Vamos ver se conseguimos passar aqui. Vamos lá ver aqui atrás. Parculo. Ora, temos uma viagem curta. 176 km. 186 km. 25 de nada, se não me engano. Agora vi a distraído. Vi a distraído a falar. Ora bem, se eu alinhar o caminhão em cima do risco, vamos lá ver como é que fica aqui deste lado. O caminhão fica mais ou menos. Ok, é que este gajo é bastante largo. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ok. Ok, parece-me que sim. Ora, podemos andar um bocadinho mais. Acho que até os 60. Pois, eu logo vi. Eu logo vi onde é que este gajo bateu. E ainda por cima ele foi no sinal. Pois sócio, calma aí, uma beca contigo. Certo. Está bem, desculpa. Certo, que tal vocês daí? Ou seja, o trabalhinho dos meus dentes também foi zero. Eu nunca passaria aqui. Nunca passaria aqui. Enfim. Eu logo vos disse, esta entrega é extremamente complicada. extremamente larga e pronto. Acontece o que aconteceu agora. Só que lá está, não está bem feito, não é? Que estes gajos... Viam de percaver esta situação. E temos aqui uma subidazinha. Temos aqui uma subidazinha. do outro lado do espetáculo. Do outro lado do espetáculo. dos espetáculo. dos espetáculo. caminato. , eu já quero 있었ar aqui, e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, foi esta parte que eu nunca consegui passar, esta subida muito tamanhosa. Sinal que o outro caminhão não tem força o suficiente. Vai, aconselho. Ah, vai, vai. Sim senhora. Ora, faltam 34 km. Estamos no bom caminho. Caríssimos, eu espero que gostem. Eu não falo muito. Não tenho muita conversa com determinados youtubers que eu sigo, que são capazes de estar sempre a falar. Ora bem, vamos fazer aqui uma coisa. Vamos experimentar, fazer assim. E agora virar. Vamos lá ver se ele não bate lá atrás. Fixe. Não bateu. Bom, parece que vamos conseguir entregar esta cargazinha. Ora, vamos receber quanto? 11 mil euros. Quase 12 mil euros por esta carga. 55 toneladas. Vamos, quer senhora. Andemora. Portanto, parece que não temos grande stress agora. Ora, chegámos. Esta entrega não foi nada fácil, mas lá conseguimos. Isto está o que é. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço do Rovinhas e um até já.